Perda de peso, doenças, mortalidade, consequências do estresse no rebanho, seja de corte ou de leite, e que tiram a paz e o lucro do produtor. Tudo porque, em situações delicadas como parto ou manejo, por exemplo, os animais acionam seu modo de sobrevivência, que, pelo contrário, colabora para acidentes, refugagem de coxo, propensão a doenças e aumento de mortalidade. Isso sem falar na perda de peso. A Ouro Fino traz ao Brasil a solução que já é sucesso nos Estados Unidos, com mais de 15 milhões de doses vendidas. Ferapise tem a substância apaziguadora que inibe a percepção de ameaça despertada pelo estresse. E funciona porque é análogo ao feromônio materno, que tranquiliza naturalmente, garantindo hidratação, imunidade e consumo de matéria seca, o que favorece, consequentemente, o ganho de peso. Os estudos comprovam sua eficácia em trazer bem-estar à criação e lucratividade ao produtor. Agora, o Brasil também conta com o Ferapise, o segredo para a redução da incidência de doenças e mortalidade em bovinos. A A A A A M E E a A M E E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E A